Música Olá aluno, estamos começando o capítulo 11, o último capítulo da nossa disciplina. Nesse capítulo vamos conhecer a importância da proteção do ambiente físico e lógico. Também conheceremos as práticas aplicadas à elaboração de barreiras preventivas a fim de proteger o patrimônio das organizações. Lembre-se que você tem à sua disposição a tutoria presencial e à distância para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Bons estudos e um forte abraço para você!